Olá pessoal, hoje eu tô aqui pela terceira... do canal do Zé que dá eu tô pela terceira vez que eu trabalho nesse vídeo então vamo pra parte 2, né? é... daqui não tem mais vamos botar qual o nome desse, tá? é, essa aqui é a minha outra coleção de cards do garoto tá atrás da gente, por exemplo, que criou é o Naruto Benjão esse é o meu preferido de cards do Naruto que eu tô tem o Naruto Juman e... e... Bolt isso, eu já volto então não eu tava voando, calma é... continuando tem... tem... esse daqui que é a... Nurana de Juman bem legal é... não é tão legal acho não tem o outro do Naruto que é bem legal meu preferido meu preferido também agora vamo pra minha coleção de Minecraft que... lá no meu Facebook meu irmão vai gravar em sexta-feira aí que ele grava do Minecraft ele vai gravar sobre a coleção dedicada do Minecraft espero que eu tenha só alguns aleatórios aqui Steve Mornon bem legal ovelhando bem legal também Landis Capé olha que essa igreja bonita tem 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 esse aqui também é bem legal Real Bar Inversos do Jundi escultura esse aqui não é tão legal não esse aqui também não é muito legal não plantações e esse aqui que eu achei bem criativo do... Papo Donald deixa eu ver Papo Donald que liga é... eu tenho esse aleatório do Pokémon do Shots que meu amigo que me deu minha única coleção é essa só tem esse mesmo e um pouquinho maior esse mesmo amigo meu deu também esse aqui do Dragon City aleatório e agora vamo pra minha coleção que eu vou ajudar você que eu comprei recentemente que eu não achei legal tá vem sem grafim que eu comprei mais por conhecer eu não vou comprar mais que é tudo repetitivo ó é tudo assim 3... é bom e... não é muito legal não tá não gostei nenhum disso agora vamo pra minha coleção de Dragon Ball é... eu tenho esse... chibuete é... eu não gostei muito tem um... tem um... quimim bem legal também esse aqui é bem legal também esse aqui é bem legal que é o... Bardock é... não é muito legal não é o... Trunk tem um Goku tem um Goku bem legal tem um vilão também né da série que é o... Piccolo também tem um lugar de Dragon Ball Então, eu vou comprar o último volume, tá na quarenta, vai acabar na quarenta e dois. Eu quero comprar o volume final. E também é bem legal isso aqui, que é o truncos. Truncos, não sei. Agora vamos pra minha coleção Minions. Tenho o tinto, que é a minha hostura, sei lá. Tenho, de novo, a favorita dos dois, a que é a minha que tá escrito Ninho. Esse parece que é o meu voto, que é o bestiar. Edith, Agnes e Mago. Tenho o Gru. E tenho a Agnes. Agora vamos pra minha outra coleção de Pokémon. Tenho esse daqui, que eu não consigo pronunciar o nome. Não achei legal. Essa coleção eu acho que é bem gracinha. De Pokémon. Não gostei de nenhum. Agora vamos pra minha outra coleção de Pokémon, que eu achei bem legal. É bem parecida com a minha primeira coleção. Tenho o... Tenho o Instrument Pet. Atrás já é diferente, um do outro, que eu vou mostrar todos atrás. O próximo é o Lapras, que é bem legal também. Atrás. É... Já foi um bem legal. E tenho o Riachú, que não é o Pikachu. É bem parecido. Agora vamos pra minha coleção. Pou. Vamos lá. Só tenho três. Tá bom? Tenho o Gerente. É legalzinho atrás. É... Soneca. É legal. E aqui tem um bem legal de Natal. Agora eu vou mostrar um aleatório aqui do Minecraft, que é a coleção. Meu nome também tem bastante, que é o Steelers. É legal também. Gostei. Meu nome tem muito. E agora pra mim a última coleção, que é o Lego Marvel. Comprei também recentemente. Eu tenho o do Andy Verde. Bem legal. Tenho o Batman e o Robin, que é o meu preferido dessa coleção. Apesar de ter poucos. Todos são bem legais, bem bonitos. Olha, aqui é super heróis. E da Marvel, vou assistir com certeza, continuar comprando. E por fim, pra fechar, minha coleção Hulk. Então é isso, pessoal do canal Diversidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê uma curtida. Por favor, dê uma curtida. Subscreva no canal, porque o canal cresceu. E pra continuar gravando mais gente. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, que será em breve. Tchau.